O Estado, ele não cumpre o papel de trabalhar bem esses recursos. Por que ele não consegue trabalhar bem esses recursos? Por que se aceita implicitamente que o Estado deva passar a atividade que ele pode fazer no setor privado? Eu acho que essa crítica vale a gente aprofundar. O que é? Será que os salários dos servidores são mais altos que no setor privado? E isso torna o custo mais alto, do ponto de vista de devolver serviços à comunidade? Será que as regras que o Estado é obrigado a cumprir, porque você está trabalhando com dinheiro público, não tem controles maiores do que tem uma empresa privada? Será que tem tanta ingerência, tanta disputa política, tanta dificuldade para gerir alguma coisa do Estado, porque o sistema político leva a isso? Enfim, uma série de questões podem ser colocadas para debate, mas o fato é que a gente não pode ceder na discussão dessas questões. Nesse sentido, eu tenho uma visão crítica, sim, naquilo que está ocorrendo em relação aos processos de concessão, ultimamente, como política de governo. Bom, voltando um pouquinho, chama a atenção na questão fiscal, agora uma visão mais ampla, que só se fala aqui no Brasil em resultado primário. Toda vez que você quiser ter alguma ideia sobre a questão da saúde e das finanças públicas, o que se fala é resultado primário. Raramente vocês vão ouvir falar em resultado nominal. O resultado primário é um conceito que envolve uma diferença entre tudo que é receita arrecadada pelo setor público e toda a despesa que o setor público tem, excluindo o quê? Excluindo juros. Como se juros não fossem uma despesa. Então, você tem o resultado primário e a explicação que normalmente a gente vê nas análises, na grande mídia, é assim, é a economia que o setor público faz para pagar os juros. É correto? É. Mas dá a impressão que juros é uma questão intocável e, portanto, o Estado que se vire para fazer a economia e pagar. A mesma coisa, um exemplo bem simples. Uma pessoa tem um empréstimo com o banco, está pagando todo mês mil reais de juros e ela, então, tem que fazer uma economia nas suas despesas para ter um resultado primário, pelo menos, de mil reais para conseguir pagar. Mas ela pode virar a esquina e ir em um outro banco e chegar e falar assim, olha, eu estou pagando mil reais com esse empréstimo que eu tenho nesse banco aqui. e você lhe faz um valor melhor. Se o banco concordar, ela, em vez de pagar os mil, vai pagar oitocentos. Então, o esforço que ela tem que fazer para pagar não é de mil, passa a ser de oitocentos. O que eu quero apontar com isso? Que é fundamental você atacar a questão dos juros. Se você atacar a questão dos juros, o resultado, o esforço que você tem que fazer para pagá-lo é diferente. Mas aqui não. Aqui você considera que o juros é intocável e, consequentemente, que se vire o Estado para fazer a economia para pagar essa conta de juros. Estou colocando isso porque a gente só vê na mídia o resultado primário. O governo federal não consegue fazer os 3,1% do resultado primário, que é para todo o setor público, como se o governo federal tem que responder pela questão do resultado dos estados e municípios. A lei de responsabilidade fiscal é clara nessa questão. Cada município, cada Estado, define as suas metas de resultado primário e resultado nominal. Não. O resultado nominal é a diferença entre todas as receitas e todas as despesas, inclusive juros. Então, a lei de responsabilidade fiscal é clara. Você tem que definir o que você pretende ter de resultado primário e nominal. Pode até ser déficit. Ela não fala que tem que ser déficit ou superávit. Ela simplesmente fala que cada Estado e cada município é autônomo para definir a sua meta de resultados. E essa meta, ninguém sabe, porque é como se a gente tivesse que ir em cada Estado e cada município e verificar qual é a sua meta e somar para ter o que vem como resultado dos estados e municípios. Não tem nada a ver com o governo federal. O governo federal tem que responder por nada dessa parte. Ele deve responder exclusivamente pela parte dele. E só agora isso aconteceu. Só agora foi votado essa questão que tornou independente. E a mídia caiu matando em cima disso. Como crítica a uma coisa que a própria lei de responsabilidade fiscal determina. Então, eu estou colocando isso porque me chama muito a atenção a pobreza do debate da questão fiscal no Brasil. Pobreza. Porque quando a gente, por exemplo, tem os indicadores de resultados fiscais, um deles é o resultado nominal. Eu falei a diferença entre todas as receitas e todas as despesas públicas, que são Estados e Municípios. A outra é o comportamento, é o nível e o comportamento da dívida em relação ao produto interno bruto. O que a gente chama de relação entre dívida e produto interno bruto, que é acompanhada em termos internacionais. Uma comparação internacional que se faz fundamentalmente na dívida bruta, na dívida sem os haveres financeiros. O caso do Brasil, como tem muito a ver financeiro, especialmente pela questão das reservas internacionais, as reservas internacionais abatem a dívida bruta, chamada dívida líquida. O Brasil tem uma dívida líquida na hora de 34% do PIB e uma dívida bruta na hora de 60% do PIB. O que interessa é o seguinte, você não reduz a dívida bruta em relação ao PIB, ou a dívida líquida em relação ao PIB, pelo resultado primário. Você reduz pelo resultado nominal. Porque você pode ter um excelente resultado primário e um péssimo, péssimo a despesa com juros, que dá um resultado nominal pior. Pior, consequentemente, isso influi aonde? Na dívida, tanto bruta quanto líquida. Matematicamente, o que move a relação dívida ao longo do tempo, em relação ao PIB, é resultado nominal. Não é resultado primário. Isso que é uma coisa clara, que é uma coisa lógica, que é uma coisa simples para provar matematicamente, é uma questão de somar e subtrair, nada mais do que isso, é deixada completamente de lado. Então, quando se fala em baixar a relação dívida-PIB, se fala em aumentar o resultado primário. Não se fala em reduzir a conta de juros. E por que isso? Por que isso no Brasil é assim? Será que juros é uma conta tão fraca, tão pequena, tão desprezível, que aí, não precisa falar em resultado nominal, fala só em resultado primário, que já retrata efetivamente o resultado das contas públicas. Não é. O nosso, a conta de juros do Brasil, agora está girando em torno de 5% do PIB. No ano passado, foi 4,8%, a primeira vez que baixa de 5%. E se a gente for para trás, pegar os 15, 20 anos, ela bate com média de 7,5% do PIB. Se a gente pegar e tentar comparar isso com outros países, o Brasil destacadamente é o primeiro lugar nessa questão de ter, no setor público, uma despesa com juros tão elevada. A média, isso gira em torno de 2% a 1% do PIB no mundo todo. Vou pegar os países, tanto os envolvidos quanto os países emergentes. Esse nível gira em torno de 1% a 2% do PIB. Ora, se você tem que economizar 5% do PIB hoje, para ter um equilíbrio nas contas fiscais, o esforço que você tem que fazer é muito grande e vai sacrificar o quê? Porque, despesas, vai sacrificar o quê? Para onde vão as despesas, onde deveriam ir para a área social, para a infraestrutura e assim por diante. Então, a gente tem que atacar com muita clareza a questão de juros. E a discussão sobre a questão de juros passa, por quê? Passa pela taxa básica de juros. Que aqui no Brasil, a taxa básica de juros é olhada apenas como uma forma de controlar a inflação. Não é olhado o impacto fiscal que o Banco Central cria nas contas públicas. Quando foi idealizada a lei de responsabilidade fiscal, nessa ocasião eu tive alguma participação pequena. E eu perguntei, por que não se enquadra o Banco Central dentro da lei de responsabilidade fiscal? E o pessoal da época que trabalhava, em geral, pessoal, todos ligados ao PSDB, diziam que não tinham força política na ocasião para enquadrar o Banco Central. Então, eu perguntei, a lei de responsabilidade fiscal enquadra todos os estados, todos os municípios, o governo federal, todos os poderes executivos, legislativos, judiciários e ministérios públicos, mas o Banco Central, não. Só tem duas referências que depois a gente pode colocar, mas já é detalhe, que fala do Banco Central na lei de responsabilidade fiscal. Mas é coisa muito tênue, muito fraca. Quando a gente considera que a taxa básica de juros tem impacto nesse 5%, a gente tem que pensar se vale a pena o país trabalhar com taxa básica de juros tão elevada como trabalha. E até hoje trabalha, apesar de ela ter passado por seis meses, um pouco mais, e no 7,25, no piso mínimo histórico que ela teve. Hoje ela está em 10%, uma inflação da ordem de 5,8, isso dá cerca de 4% real, quer dizer, uma taxa básica real de 4%. A presidente colocou que queria ficar em 2%, de fato ela ficou em 2% quando estava no 7,25, mas já perdeu isso. Ou seja, eu não sinto nesse governo uma ida clara em uma determinada direção. Eu vejo idas e voltas, idas e voltas. Depois a gente debate isso. E eu não vejo clareza, não vejo estratégia, não vejo posições firmes de governo, mas com posições muito comandadas pelo mercado financeiro, como sempre a gente assiste no Brasil, a produção de política econômica muito atrelada aos interesses do mercado financeiro. Aí eu digo em termos de taxa básica e principalmente de taxa automador, taxa a quem toma empréstimo. Então, essas questões, elas têm importância. Outra questão que tem impacto forte na questão fiscal é a arrecadação. Hoje a gente assiste, como a gente está trabalhando desde 2011 com crescimentos fracos da economia, aos poucos vai se evidenciando que a arrecadação fica fraca também. E quando fica fraca também, ela impõe uma dificuldade muito maior de obter resultado fiscal satisfatório. Por quê? Porque você tem muita dificuldade de gestão de despesas. E tem algumas amarrações que dificultam você reduzir despesas. Por exemplo, você tem despesas fortes e firmes com a Previdência Social, o regime geral da Previdência Social. E aí não adianta você querer fazer muita economia. Pode até reduzir alguns desvios que tem, mas isso é pouco, não é uma coisa forte. Você tem algumas vinculações na área de educação e na área de saúde que estão ligadas fundamentalmente à arrecadação de impostos. E são vinculações constitucionais. Então, tem algumas dificuldades para você conseguir reduzir despesas. Depois a gente entra em gestão. Quando entra em gestão, eu acho que dá para reduzir. Mas aí a gente tem que sobrar um pouco de tempo para abordar isso e entrar um pouco no detalhe. Mas, veja, na medida em que a arrecadação fica fraca, porque a economia anda devagar, ela fica fraca por duas razões. Não porque a arrecadação tem uma relação muito direta com a atividade econômica, mas porque crescem na dimplência. Quando você tem uma atividade econômica mais fraca, as pessoas e as empresas, quando ficam com um pouco mais de dificuldade financeira, a primeira coisa que elas cortam na hora de pagar são os impostos. No caso das empresas, elas priorizam o pagamento de folha de pagamento e matéria-prima, em geral, ou quando é serviço. São pagamentos de pessoas, salários. E, no caso das pessoas, são as prestações, são as despesas normais da vida, e quando dá, ela volta a pagar o imposto. Mas, apertada, ela segura o imposto. O oposto ocorre quando há um crescimento econômico. Você não apenas cumpre mais rigorosamente, mais religiosamente, com mais regularidade, as obrigações fiscais, como você volta a pagar aquilo que não pagou. Você já está com condição, você não quer dar o cano na área pública, na empresa, no Estado, no município, na União. Você simplesmente quer ficar em dia, quer confusão, porque você sabe que vai perder o processo. Então, a arrecadação, ela é fundamental. Os juros, eu falei, é outra coisa. Se você baixa, faz a taxa básica do juros ficar no nível neutro, que seria zero, real zero, que é o que ocorre. Em todos os países do mundo, quase sem exceção, desde 2008. No caso dos países envolvidos, está, inclusive, um pouco negativo. No caso dos emergentes, ela gira em torno de 5,5%, que é a inflação, mais ou menos, dos emergentes. Então, nós temos grandes diferenças de inflação com os emergentes. Quando ela é zero, você não oferece ao Capital Especulativo Internacional a moleza que ele tem para vir aqui e pegar todo ano 10 bilhões de dólares. Se vocês pegarem as estatísticas do rendimento de títulos brasileiros, de estrangeiros, nos últimos seis anos, o livro tem lá um gráfico, era praticamente estável, saída de 10 bilhões de dólares por ano. Você bota a Selic atrativa, nem que seja um ou dois pontos, o Capital Internacional, ele compara, é uma violência de quantidade de dinheiro girando, são trilhões de dólares girando, diariamente. E se tem uma possibilidade de ganhar um ponto ou dois pontos no lugar, ele vai para lá. Ele pega esse dinheiro, ganha e volta, sem risco. Porque quem aplica em título no governo não tem risco nenhum, sabe que vai receber. Não tem uma convulsão no país, não tem uma mudança de regime, etc. Não tem uma mudança que vai alterar isso. O Brasil é um grande fornecedor de recursos ao Capital Internacional, mantendo a Selic acima do padrão internacional. Então, há que se pensar muito no impacto que a Selic causa. Outro impacto. Na medida em que você mantém a Selic alta, você atrai um volume muito grande de dólares. Então, hoje nós devemos ter uns 230, 240 bilhões de dólares permanentemente no país, especulando nesse mercado de títulos. Você, ao fazer isso, você torna o câmbio apreciado. O câmbio no Brasil está completamente fora de lugar. Ele está... Se você pegar a série histórica do câmbio, o livro mostra isso, se você tirar a inflação no Brasil e a inflação nos Estados Unidos, para fazer a comparação do câmbio real, você vai ver que ele, desde 2002 para cá, ele caiu até atingir o mínimo histórico em 2011, em valores de hoje, de R$1,83 e hoje está em R$2,30. Mas, mesmo R$2,30, é inferior à média histórica, que vem desde 1980 para cá, da ordem de R$3,80. E, mesmo nesse R$2,30, ele é inferior ao que permitiria um equilíbrio nas contas externas. Nós estamos caminhando para R$80 bilhões. Nós ultrapassamos R$80 bilhões de dólares de rombo nas contas externas, porque o saldo da balança comercial não paga as despesas que tem com a balança de serviços, que é frete, seguro, juros de empréstimos, que é royalties, reversa de lucros e dividendos. Então, nós estamos com um câmbio fora de lugar. Esse câmbio fora de lugar faz com que todo o aumento do consumo das famílias no Brasil, o consumo das pessoas no Brasil, se dê fundamentalmente sustentado, atendido a esse aumento, atendido pela importação e não pela produção local. Quando você tem uma situação dessa ordem, o país não cresce. Por quê? Porque vaza do exterior aquilo que deveria ser feito aqui dentro. E o governo não mexe nessa questão do ganho, tem medo, porque sempre o que comanda a política econômica deste governo, do governo Lula, do governo Fernando Henrique, é o medo do fantasma da inflação. Se atua fundamentalmente em posições defensivas na política econômica e não em posições para frente, posições para criar realmente crescimento econômico. Aproveitar o potencial do mercado interno, que é enorme, porque você simplesmente mantém taxas de juros ao tomador quase na ordem de 100% ao ano. Se vocês pegarem a ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, que acompanha as taxas de juros, não apenas bancárias, mas também cartão de crédito e a taxa de juros do comércio, vocês vão verificar que ela está estabilizada com ligeiras oscilações, em torno de 90% ao ano para o consumidor, pessoa física, e de 45% ao ano para a pessoa jurídica. Essa taxa de juros ao consumidor nos países emergentes, como média e razoavelmente estável, é de 10% ao ano. Ou seja, uma pessoa vai comprar um bem, ela está pagando, se for financiado em um ano, está pagando o dobro praticamente do bem. Isso é um freio, é o maior freio da economia. Isso pouco é mencionado, pouco é discutido, isso me parece grave. Quando se fala na questão do desenvolvimento, do crescimento, da arrecadação pública, essa questão merece muita reflexão, que é um freio potente, como é também outros freios, que é o sistema tributário, por exemplo, que onera fundamentalmente as rendas menores. Tem alguns estudos sobre isso, mostrando que a pessoa perde poder de aquisição porque ela é muito onerada por impostos que gravam o consumo. Então você tem freio no sistema tributário, você tem freio na questão das taxas de juros ao tomador, ao consumidor, e você tem freio na própria condução da economia, que é uma condução subalterna ao medo da inflação. É o que a gente sempre assiste. Eu vou fechar aqui, porque eu quis dar as ideias mais amplas, especialmente a questão mais macroeconômica, para depois a gente entrar especificamente nas questões que vocês levantam e com isso permitir uma dinâmica melhor. Muito obrigado. 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 Minha questão é a Dilma, a presidente Dilma, tomou uma virtude ousada quando fez a mudança, ou o Banco Central achou a taxa de juros. E acabou dando certo, apesar de houver desoneração, mas a burguesia, o capitalista, não investe na produção. Está acostumado a ter uma remuneração através dos títulos e ele se recusa a fazer isso. Muito bem. Duas coisas, né? Se ela teve essa ousadia, ou o Banco Central teve, o que não faz novamente? Apesar de dar outras indicações de desoneração, porque o capital, ele vai ser obrigado. Não tem como você falar para ele, aplica, você tem que encostá-lo na parede. Por que ele não consegue? Onde ele está sendo aplicado para esperar que aumente a taxa? Não sei se me fiz claro. Então, essa é a questão. Bom, acho que esse é um debate importante aqui. Ouvindo, quer dizer, a gente fez também um livro sobre a questão do regime de crescimento. Parece até que a gente fez junto. Tinha certeza que isso ia acontecer, claro. Exatamente uma das questões que a gente está destacando é essa questão da manutenção do tripé macroeconômico. Sempre com o debate da inflação à frente do debate da política macro. E, no fundo, tendo um pouco uma dinâmica de stop and go. Em que sentido? No sentido de que no período de 2004 até o primeiro semestre de 2010, especialmente de 2006 até o primeiro semestre de 2010, o aumento da carga tributária devido ao crescimento permitiu que, a despeito de manter-se um superávit primário alto, se pudesse fazer uma política expansionista. Então, ou seja, nesse período, a vertente expansionista ganha e dá impactos importantes sobre o crescimento econômico, inclusive mudando o perfil do crescimento. No entanto, no segundo semestre de 2010, a gente discute quais são as alavancas desse crescimento e uma das fundamentais é o investimento público. E, dentro da discussão que a gente faz, em segundo semestre de 2010, é como se houvesse uma mudança de modelo. Você, de novo, centra o debate na inflação de forma mais pesada, faz uma política restritiva num momento que o mundo já está desacelerando e começa a colocar o capital privado como uma das alavancas fundamentais e coloca um fato novo aí que são as desonerações, num momento que, claramente, a carga tributária já não vai crescer como antes. E aí tem uma problematização das contas públicas e a gente coloca que, a partir daí, é como se tivesse uma nova dinâmica do modelo e a tentativa de colocar o investimento privado através das desonerações vai provocar problemas importantes. Então, eu acho que esse diagnóstico é 100% articulado a todo o diagnóstico que você colocou. Mas uma das coisas que acho que a gente tem que debater bastante aqui, que é a coisa da pobreza do debate fiscal, é essa coisa de você tirar o foco histórico, não é nem mais resultado primário, quer dizer, volta ao debate do resultado primário, sem analisar, na verdade, a questão do perfil dos gastos, destacando o resultado primário per se, não a problemática da desoneração sobre a arrecadação. E, segundo, deslocando o debate para a dívida bruta, saindo do debate histórico de dívida líquida, justamente quando cai, quer dizer, quando não tem um problema de dívida líquida, claramente. Eu acho que isso, na verdade, está embaçando, é um novo embaçamento do debate que nós estamos. para que você detalhasse mais essa questão da dívida bruta, e essa questão de receitas e desculpas. Marcelo Manzano. Sobre a questão que você tocou, sobre as regras inadequadas que regulamentam a questão do gasto público, da administração pública, eu gostaria de refletir um pouco mais sobre isso, de saber a sua opinião, porque eu, por formação, venho lá da Instituto de Economia do Unicamp, sempre fui um defensor do gasto público, seja por questões de justiça distributiva, seja por questões teóricas, uma perspectiva keynesiana, etc. E fui trabalhar no setor público como gestor financeiro da Secretaria de Saúde em Campinas, e me deparei, então, com a legislação brasileira, que regulamenta toda a 8666, a famosa, e também com um quadro de pessoal que é formado com os piores manuais de microeconomia. Não faz essa discussão nunca na sua vida, qual é o papel do setor público, etc. E aí, a gente começa a dar com os burros na água, né? As coisas não andam, não funcionam. E aí, a gente agora, sendo o governo federal, acabamos tendo que ceder, de fato, dar uma palmatória e entregar muito do que poderia estar sendo realizado pelo setor público, conforme a matéria de simular a economia, e entregar para o setor privado, porque, de fato, a gente está amarrado. Então, eu acho que esse é um problema sério e me preocupa muito o fato, gostei de você colocar isso, mas, assim, isso se discute muito pouco no PT, no governo. A gente continua dando os mesmos cursos de formação para os servidores públicos, ensinando com os mesmos manuais de microeconomia. A gente não discutiu a 8666, tem um esboço, né? O Rogério Santana, quando esteve no governo federal, na Secretaria de Planejamento, se não me engano, no Ministério do Planejamento, fez um estudo sobre quanto custa você comprar um automóvel em cada modalidade de estação, né? É uma modalidade mais simples, você gasta um outro carro para comprar um carro. E não é porque os salários são altos, é porque a burocracia é inadequada. É para um tipo de Estado que não deve gastar. É uma burocracia, uma legislação feita para o Estado mínimo. E a gente adotou isso passivamente. E nós, inclusive, não questionamos isso. Isso aconteceu lá nos anos 80 e ninguém falou nada contra. Então, acho que esse é um tema, realmente, que vale a pena a gente valorizar aí na discussão. Júlia Braga. Em relação à questão do indicador de resultado nominal, me parece que essa discussão foi feita alguns anos atrás, veio na imprensa, mas me parece que ela é um pouco diferente da sua visão e eu gostaria que isso eventualmente pudesse esclarecer, porque ela me parece que pode ser um pouco capriciosa no sentido da variável de ajuste, né? A discussão que foi feita na imprensa era da necessidade de fazer um resultado nominal zero, né? Ao déficit zero. E aí, a variável de ajuste poderia ser o resultado primário, né? Então, você não tem uma meta de primário, mas tem uma variável de ajuste, o resultado primário com uma variável de ajuste para se alcançar o déficit nominal zero. Então, me parece que isso pode ser um pouco perigoso no sentido de você limitar ainda mais a política fiscal no sentido keynesiano. José Celso. Bom dia a todos e todas. Vou cumprimentar ao professor Amir pelo livro, parabéns. Acho que concordo integralmente com as suas colocações aí iniciais, mas acho que até pouco, em termos da ousadia que a gente deveria se colocar num projeto desse tipo e num contexto histórico que a gente está vivendo, né? de tentativa de dar sequência a um projeto de transformação no Brasil, mas onde o próprio PT, como governo federal, ousou pouco, conseguiu pouco, e sem desconsiderar as dificuldades imensas de governar a coalizão, de aquilo que a gente sabe. Mas eu acho que dá para avançar. E eu queria fazer dois comentários, na verdade. Um sobre a questão propriamente fiscal, tributária, e um sobre a questão do papel do Estado. São os dois nortes do livro. Sobre a questão fiscal, veja, eu não entendo porque eu não sou tributarista, e pouco sou especialista, tampouco sou especialista nessa área, ou pode ser que eu fale uma grande bobagem, mas eu não entendo porque que, além de propor uma interpretação diferente dos dados conforme eles são organizados, que é um pouco o que a sua fala me sugere, e de outros colegas, mas por que que a gente também não propõe uma releitura da forma de contabilização do dado público? Por exemplo, o grande dilema que a imprensa inteira continua colocando, os setores conservadores continuam se debatendo sobre isso, e que o próprio governo do PT, na condução do governo federal, incorpora esse discurso também de separar, de criar uma dicotomia entre custeio e investimento, por exemplo, uma bobagem completa. E para além disso, de não considerar, de não qualificar o que seja custeio. Está certo? Quer dizer, uma coisa custeio intermediária, propriamente dito, é pagar a luz, a água. É inacreditável que o governo do PT, no nível federal, tenha um projeto que ele chama de projeto esplanada sustentável, como sendo o carro-chefe da abordagem sobre a gestão pública. Economizar água, ninguém é contra economizar água e luz. Agora, isso é ajuste fiscal, isso é gestão de... Entendeu? É ridículo. E não separa esse gasto do custeio intermediário, propriamente dito, sobre o qual, de fato, incide, pode incidir medidas de gestão no sentido da eficiência, do conceito de eficiência, mas não separa isso do custeio intermediário finalístico, que é o que sustenta todo o gasto público social, por exemplo. Entendeu? Isso se chama de custeio. Saúde, pagar ponto de salário de professor, pagar salário de pessoal da área de saúde, assistência, segurança pública. Isso é custeio na conta dos conservadores. Agora, isso é custeio? Está certo? Quer dizer, tem que classificar diferente o gasto público. Entendeu? Uma outra coisa inacreditável é o próprio governo do PT, durante esse tempo todo, não ter proposto uma nova forma de contabilizar o gasto da Previdência. Está certo? Continua divulgando... Não, propôs e não enfrentou. Continua divulgando o fluxo de caixa contábil mensal da Previdência, que é uma coisa não só contabilmente errada do ponto de vista do conceito constitucional que está por trás, mas errada do ponto de vista econômico. Está certo? Então, e por não falar da questão do investimento que precisa ser tratado também não contabilmente, não é? Quer dizer, por que eu tenho que estar preso ao calendário romano? Para classificar o gasto de investimento quando é da natureza desse gasto ser plurianual, etc. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisava avançar na discussão, inclusive teórica, metodológica, de questionar as categorias que se usam para abordar o tema do orçamento do gasto público, porque senão a gente fica se debatendo dentro dos limites que estão postos pelo pensamento conservador sobre esse assunto. Segunda questão é ligada ao que o Manzano colocou. Eu acho que, e eu tenho um pouco tentado falar disso, né? Quando, desde os anos 90, se consolidou, por assim dizer, essa ideia de que a questão do Estado se resolve por um choque de gestão, o que quer que seja isso, que também é uma outra coisa fantasmagórica, né? Eu tenho a ideia de dizer um pouco que ninguém é contra as medidas de racionalização, vamos dizer assim, do gasto público ou de melhoria de incrementos de gestão para fins do gasto, para fins de melhorar o desempenho e tudo mais, mas isso não tem nada a ver com resolver os problemas da população, tá certo? Quer dizer, você pode, no máximo, com esse tipo de abordagem focada na gestão, melhorar o nível de eficiência da atuação do Estado. Eficiência medida pela relação custo-benefício. Agora, ir de conseguir ou mirar a eficiência não deriva necessariamente você melhorar a eficácia das políticas e muito menos a efetividade das políticas, tá certo? Então, são duas coisas também completamente diferentes. E aí, o que acontece? A gente está preso ainda nesse arcabouço institucional legal do Estado, que foi montado ao longo dos anos 90, de cunho liberal. Nós estamos enredados, nós tentamos montar um aparato de Estado desenvolvimentista com um instrumental institucional legal liberal. 866, Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente tem que enfrentar esse debate da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendeu? Não dá para se avançar no enfrentamento das desigualdades que nós ainda temos, que são gritantes, achando que, por meio da Bolsa Família, por meio mesmo dos aumentos virtuosos do salário mínimo, nós vamos avançar na queda do Gini. Nós não vamos avançar qualitativamente no combate estrutural à desigualdade sem enfrentar a questão de uma nova forma de contabilizar o gasto, de uma nova forma de fazer o Estado se voltar para o desenvolvimento, ou seja, mirar as transformações sociais e econômicas necessárias para a superação do atraso. A questão tributária, obviamente, que deve estar tratada no livro, que a Marilena Chaui ontem brilhantemente mencionou como sendo um grande ponto de enfrentamento para o próximo período, e que é difícil, é óbvio que é difícil, mas eu acho que isso tem que estar na agenda. Tem que ter clareza que isso é um ponto crucial. A gente tem feito estudos lá no IPEA, o Jorge fez vários trabalhos interessantes sobre isso, mostrando que a queda da desigualdade se deu nesse período todo pelo lado do gasto. Não o gasto não melhora, pelo lado das transferências sociais, pelo lado da política social de modo geral universalística, saúde, educação, salário mínimo, um impacto fantástico. Agora, isso tem um limite que só é superado por uma revisão da estrutura deputária, como você mesmo colocou, altamente regressiva, patrimônio não tem peso nenhum na arrecadação, e coisas desse tipo. Então, eu acho que a gente consegue, com base nesse material, nessa discussão aqui, propor uma agenda diferente, mais transformadora para esse assunto, porque senão a gente vai ficar enredado no discurso, que é o discurso conservador-liberal sobre o tema. Obrigado. Bom, queria rapidamente que o professor me falasse sobre a questão de a União concentrar muito os recursos, as tarefas para os municípios parece que vão crescendo a cada dia, e eles reclamam que os recursos não estão juntos. Por exemplo, nós lá no Nordeste, o Governo Federal está doando máquinas, caminhões, máquinas para trabalhar na produção, nas estradas e etc. Retoscavadeira, patrol e etc. E os prefeitos diziam assim, e o combustível, não vem? Bom, eles reclamam de tudo. Se fosse o caso, que a gente pudesse votar uma lei, que a Prefeitura não pagasse nem água, nem dúvida, nem nada, e só reclamasse, era bom, mas a gente não pode. Então, essa relação de superconcentração da União em relação aos municípios. Uma outra coisa, seria possível que o Governo Federal acenasse com uma redução progressiva da carga tributária? Assim, não está grande agora, mas a gente vai acenar aqui que nos próximos anos, que daqui a 10 anos, nós estaremos com a carga tributária menor e colocar isso claramente. Uma outra coisa, é que a imprensa denuncia que foi feito maquiagem no fechamento das contas do ano passado no governo, que emprestou o dinheiro que não tinha, que pegou no dinheiro emprestado e colocou na outra rubrica e tal. Essas, digamos, maquiagens, elas foram equivocadas? Para esse ano não vai acontecer isso? Esse ano a situação está melhor? E, finalmente, o Governo Federal, o equilíbrio financeiro está ok? Está bom? Ou nós estamos numa situação muito frágil para, de repente, nós perdermos o controle da despesa do governo em relação à arrecadação? Bom dia. Agradecer à exposição. São três perguntas. Uma é, voltando ao ponto que já foi mencionado, sobre as formas de contabilizar, etc. Eu me acostumei a olhar as formas de contabilizar, olhando da seguinte forma. Eu vejo os gastos que são com o pessoal ativo. Eu vejo gastos de transferências às famílias, efetivamente, que incluem a Previdência, tanto a própria quanto a do geral, loas, etc. São gastos que o Governo sequer pega. Ele simplesmente pega de um fronteiro para o outro. E os gastos de investimento, ok? E o custeio, provavelmente, dito. Isso é o que foi mencionado aqui. E eu penso também muito em dois elementos, em políticas, que eu vejo como a ação que se criou, assim, arranjos federativos, mecanismos de coordenação federativa complexos, né? Fundamentalmente o Fundeb e a saúde, que você tem mínimos constitucionais, enfim, que são impositivos, etc. E você, portanto, por termínios constitucionais, você cria todo o mecanismo de controle, você cria CIOP, CIOP, etc. E você vai criando toda uma institucionalidade em cima disso, etc. Que garante, enfim, um certo... que o gasto vai estar ali, que o ano que vem vai estar também, etc. E aquelas políticas onde você não tem controle nenhum, onde você não tem mecanismo de interrante federativo nenhum. Bom, então foi assim que eu... assim, eu venho pensando sobre finanças públicas assim, e eu acho que é uma forma interessante de ver, porque assim, o que acontece? Em um contexto, então, onde a carga tributária não cresce, está certo? E você tem as transferências que você tem que pagar, você tem a sua salária que você tem que pagar, e você tem os gastos que são sujeitos a mecanismos de coordenação privativa, né? Só é muito pouco espaço para o resto, né? E o resto aí é investimento, etc. Tem que ver a sua opinião sobre isso. Voltando, inclusive, a um ponto que foi mencionado, e aí, se avançando um pouco, né? As regras fiscais brasileiras, elas são mais conservadoras do que os conservadores. Você pode, se for no FMI, as pessoas vão dizer para você que você pode tirar os investimentos da regra, não acontece nada, o mundo não acaba, etc. Ao contrário, é bom. Então, ver a sua, assim, a sua opinião sobre isso. É uma segunda pergunta que eu tenho, assim, quando você analisa as contas públicas recentes, você percebe, eu não sei se tem a ver com essa questão dos pisos, etc. Você percebe que é uma pressão muito grande nos gastos de pessoal dos governos subnacionais, certo? Você percebe uma redução forte nos prédios primários dos governos subnacionais. e quando você, assim, faz a decomposição, é claro que as receitas não estão crescendo. Cresciam, mas elas continuam crescendo, né? E o que aconteceu foi que os gastos, normalmente, estão crescendo bastante rapidamente e os gastos de pessoal estão crescendo bastante rapidamente. Você tem alguma, então, a ideia sobre o que que poderia estar acontecendo por trás desses números, né? E, por fim, a terceira é a mais macroeconômica e a questão sobre o câmbio. Sim, é verdade, o câmbio está muito mais apreciado historicamente do que já esteve. Por outro lado, quando você analisa os dados da base comercial e você vê como se comportam os índices de volume, de importação, de produção, você fica com a forte impressão que eles reagem pouco ao câmbio. Ou que, assim, divulgações cambiais, enfim, elas podem, ou, então, tem algum tipo de não linearidade, pelo menos. Ou seja, você, então, você devaluiza bastante e os volumes importados e exportados, eles não mudam muito. Isso é compatível com uma ideia antiga na história do pensamento brasileiro, mas, primeiro, um certo pessimismo de outras cidades que já têm há muito tempo no Brasil. Se eu pegar o... se deu fim, falar sobre isso, o Inácio Cangelo, etc. E aí, a questão é, bom, se é isso, né? Então, você tem um custo, né? Aquele caso, você queira realinhar o câmbio, né? Isso não vai ser feito sem um certo custo, né? A questão é saber o que a senhora tem a dizer sobre isso. A Yara. Vou fazer duas perguntas. Uma em relação à questão da gestão. Você falou de um senso comum que está cada vez mais forte e que, inclusive, o próprio governo tem capitulado a ele, que é de que a gestão pública é ineficiente, pretensamente a gestão privada que seria ineficiente. E aí você colocou três hipóteses, né? Será que isso acontece porque os salários são baixos dos servidores, permitindo corrupção, por exemplo, permitindo pouca vontade de trabalhar, enfim, necessidade de qualificação, regras estatais que são ruins, a ingerência do sistema político, né? Então, eu queria saber o seguinte, que você falasse um pouco mais de quais que, dessas vozes, né? Quais delas que você acredita mais ou existem outras, enfim, conversar um pouco sobre essa questão da ineficiência e desse submetimento dos governos pretensamente de esquerda a essa concepção, inclusive chamando Gerdau e tudo mais, para nos ensinar como fazer gestão. A outra pergunta, ela é, eu acho que é uma pergunta ingênua, mas eu queria fazer assim mesmo, que é assim, a questão da lei de responsabilidade fiscal, ela é imexível. a bancada de esquerda, pretensamente de esquerda, dentro do Congresso Nacional, nunca mexeu nessa questão, né? Existem críticas esparsas, existem falas da universidade, de nós que somos dos servidores públicos, por exemplo, da saúde. Então, existe, por exemplo, estudos que dizem, que eu sei porque colegas meus que são sanitaristas, dizem o seguinte, como a saúde é um setor de força de trabalho intensiva, como é a educação, a gente precisaria de ter um limite maior de custo com a força de trabalho. Tem que ser algo em torno de 75%, 80%, por conta de nós sermos um setor mão de obra intensivo, força de trabalho intensivo. Só que não existe argumento hoje, nem colocado como possibilidade de argumento, para que as pessoas debatam a questão da lei de responsabilidade fiscal, que está infiabilizando o sistema único de saúde, por exemplo. Hoje, a questão da privatização, ela é muito maior, ela pode ter já inviabilizado o sistema. Eu acredito hoje, sinceramente, como militante da reforma sanitária, há 20 anos, há 25 anos, que o sistema único, ele está muito perto, a gente não consegue saber isso, né? Porque a gente vai saber isso daqui a uns 20 anos. Mas, hoje, ele está muito perto de ser inviável no Brasil, dada hoje que cada, saiu dado agora, né? A cada quatro pessoas do Brasil, uma tem plano de saúde. Então, assim, nós temos hoje um sistema paralelo. O SUS, hoje, o sistema privado é paralelo ao SUS, enquanto o que fala a Constituição é que ele teria que ser complementar. E hoje é o contrário que acontece. Eu arrisco a dizer que hoje o SUS está inviável. E a Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos grandes responsáveis, junto com a questão do subfinanciamento, que o governo, inclusive, está fazendo várias movimentações no Congresso de dar uma tunda de novo num movimento que conseguiu mais de 2,2 milhões de assinaturas em torno da saúde mais 10. O governo, hoje, está se movimentando no sentido de dar uma tunda de novo. A Primavera da Saúde, de novo, dois anos depois, inclusive, capitaneado pela direita na saúde, se conseguiu 2,2 milhões de assinaturas, e o governo, de novo, vai dar uma tunda na saúde. Está dizendo que vai dar uma tunda. O Congresso Nacional, a bancada do PT está dando uma tunda, está querendo dar uma tunda na saúde de novo, entendeu? Então, eu queria um pouco que você falasse essa questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que argumentos a gente poderia utilizar? É uma pergunta ingênua. Estou assumidamente dizendo que é uma pergunta ingênua, porque a gente sabe que tem outras questões envolvidas, outros interesses. Mas eu queria falar um pouco disso. Por que isso nunca vira agenda? Por que a Lei de Responsabilidade não é uma agenda da esquerda mais? Eu não sabia que você era da bancada, tá bom? Estou falando da bancada em Totem. Flávio Tonelli. Eu acho, Amir, bom dia. É que a questão fundamental que a gente deveria estar discutindo, que você está inclusive a bordo no rio, é um debate que é muito difícil de você romper, que é esse debate da organização das informações. As informações são filtradas com muitos interesses e a gente não consegue reverter essa agenda. Passa pela Previdência, mas passa também pelo... Você publicar mensalmente o resultado do Tesouro, como é que é reforçado. Começa para você falar assim, a economia do setor para pagar a dívida foi de tanto. Essa economia não é para pagar a dívida, porque não pode ser paga, né? Economicamente não pode ser paga. Então, até a forma de se abordar as coisas, elas vão colocando. Mas o que eu acho... Eu queria centrar em dois pontos aqui. Primeiro, é preciso realmente rediscutir a Lei de Segundade Fiscal, mas sobre outros aspectos, inclusive. Não porque os aspectos, eu digo, para poder levá-la à revogação, para discutir mesmo. Não é para maquiar os seus efeitos, para excluir a saúde e excluir a educação, de alguma forma. Tem mecanismo para fazer isso, mas eu não sei se ela merece esse remendo. Não passa o remendo pela Lei de Segundade Social, também não adianta passar por aí, porque uma em contraposição à outra não vai resolver. Porque a Lei de Segundade Fiscal, mesmo tudo que é elogiado dela, por exemplo, que até alguns partidos de esquerda, todos eles elogiam, que é a questão dos relatórios, eles são relatórios voltados aos credores, são relatórios de solvência do Estado. Não são relatórios do gasto educacional, como foi, como foi, gasto de transporte, gasto de saúde. Não é isso. É um relatório que diz se o Estado pode ou não pegar dinheiro emprestado. Quem quer emprestar dinheiro para o Estado, olha isso aqui e veja se é solvente ou não é solvente. Se tem, não tem dinheiro. Com a Prefeitura, são relatórios de solvência, não são relatórios do gasto público. Sobre esse aspecto, o debate sobre o resultado nominal, o resultado nominal foi colocado na Lei de Segundade Fiscal, ele foi vetado. Havia uma meta de resultado nominal na Lei de Segundade Fiscal, que é diferente do resultado nominal zero. Então quando não é zero, eu já identifico qual é o resultado que eu quero. O importante era ter uma meta de resultado nominal. E ter uma meta de resultado nominal porque aí eu controlaria o custo da política monetária. Porque hoje, se o Conselho Nacional de Saúde resolver gastar 10 bilhões a mais, ele tem que cancelar outros 10 bilhões. Agora, o Conselho de Pública Monetária pode aumentar o custo da dívida em 20 bilhões e não tem que cancelar nada, não tem que pedir novas fontes, não tem que fazer nada. Ele só tem que, literalmente, decidir por gastar 10 bilhões do Estado. Então, 10, 100, não importa o que seja. Então, essa disparidade tem que ser enfrentada. A disparidade de que tem gasto do Estado para o povo versus gasto do Estado para o mercado financeiro. Essa disparidade, se eu não enfrentar essa raiz, essa matriz, não vai. E eu acho que é importante a gente começar a discutir o custo da política monetária, que não é discutido. É interessante, eu fiz aqui uma relaçãozinha rápida, de como foi, como é que a avaliação legal, como é que foi esse conjunto. Até 97, a acumulação do custo da política monetária aparece como resultado negativo do Banco Central. É um dos elementos que ele gasta com manter a política de juros e tudo mais, isso, claro, dá resultado negativo. Até 97, esse resultado negativo era acumulado no balanço. A partir de 97, ele passa a ser um custo orçamentário do Tesouro. Aí ficou tão alto, tão alto, tão alto, que era um resultado negativo. Tesouro cobra o Banco Central. Do mesmo jeito que cobria a Infraero, cobria várias estatais. Aí ficou tão grande que, em 99, passou a ser uma despesa de capital, porque estava quebrando a regra de ouro. Então, passou a ser, não tem limite, a cobertura do resultado negativo do Banco Central. No final do governo Lula, além de continuar cobrindo o resultado negativo, nós passamos a emitir todos os títulos que o Banco Central necessita para movimentar a sua política monetária. Todos, graciosamente. Se o Banco Central fala assim, eu quero 100 bilhões de títulos amanhã, no dia seguinte o Tesouro emite 100 bilhões de títulos para o Banco Central. Então, essa questão passou a ser algo que, de certa forma, nós temos que discutir. Não é possível aceitar. O país não pode aumentar o endividamento. Aí critico a emissão de títulos para o BNDES, para o Banco do Brasil, para a Caixa, mas a emissão de títulos para o Banco Central, silêncio. Não se ouve na imprensa qual é o volume. Aí o presidente do Banco Central vai para o Congresso prestar conta da política monetária, não toca nos assuntos, não toca. É impressionante como é que é. É como um dogma que não é discutido, não consegue se transformar em matéria relevante. Então, eu acho que, para ficar mais engraçado ainda, quando o Tesouro emite um título para o Banco Central, esse título tem rendimento. Então, além de eu cobrir 100 bilhões de prejuízo, eu ainda dou para ele mais 12 bilhões de juros ao ano. Ou seja, é um prejuízo que dá lucro. Porque, além de receber o dinheiro, eu ainda recebo rendimento pelo meu prejuízo. Então, é uma coisa completamente fora de qualquer propósito desse debate. E, para concluir, eu queria dizer que a gente deveria, sim, discutir muito mesmo. Não é possível alterar, concordo com o que foi dito aqui, não é possível alterar a política para um modelo mais desenvolvimentista, utilizando os instrumentos neoliberais. Porque eles foram feitos para o caminho oposto. A impunidade fiscal é aquela lei que todo secretário de fazenda quer ter ao seu lado. Porque qualquer reivindicação, ele vira e fala assim, olha, concordo plenamente com você. Sua reivindicação é justíssima, mas olha, eu não posso. Porque ela não deixa nada. Se você quiser, você não faz nada. E tudo embasado na lei. Então, literalmente, ou eu inverto essa lógica, ou eu passo a ter um comportamento completamente fora. É como também o debate da maquiagem. Tudo que foi feito para o primeiro resultado, podia até não ser feito, mas tudo que foi feito, foi feito dentro da lei. Se eu usei... Não, não, não. É porque se eu fiz um fundo soberano, foi para usar no anticiclo. Aí eu uso, aí é maquiagem. Se eu vendo parte das ações da Petrobras e isso dá um resultado primário, ou seja, a privatização não resolve mais dar prejuízo, mas se eu vender só as ações dá lucro, aí é maquiagem. Então, tudo que eu vou fazendo passa a ser maquiagem por quê? O que interessa me ser tratado assim. Então, eu queria aqui que a gente, até que o senhor colocasse, sobre como é que a gente pode tratar esse novo debate da liberdade fiscal. Como é que a gente pode puxar, pelo menos, os parlamentares, a parcela mais avançada da esquerda, para esse debate sobre o verdadeiro sentido da liberdade fiscal. Bom, nós temos mais dois inscritos, é o Jorge e o José Antônio, e aí eu procuro que a gente disser que, senão o professor não vai ter tempo de expor, nem responder a essas pequenas perguntas. Bom, professor, primeiro vou dizer que tenho acompanhado o trabalho do senhor há muito tempo, e vou colocar, como mostrando que o senhor não vive na área social, e a parte que me culpo foi mesmo uma defesa quase fiscal da política social. E o infeliz desse debate todo é que a gente fica na área social numa defesa tremenda, porque nós somos sempre a bola da lei. Sempre. Estamos esperando agora a exoneração porque vai cair. Nós já avisamos, antes de fazer, olha, isso não vai dar problema. Vai dar. Certo? E vai respingar na área social, como a gente já espera que vai acontecer. Porque a variável é a última vez que, de fato, o gasto social hoje, a praia de ser difícil de ser o PIB, entendeu? É um gasto específico, né? Então, qualquer variável, qualquer ajuste vai bater. Mas eu queria te fazer a pergunta, como todo mundo já fez várias coisas, sobre a lei de responsabilidade fiscal, eu acho que essa é um problema seríssimo, né? para a gente avançar no campo dos direitos sociais. Não poderia estar no detalhe, mas não vamos avançar se a gente não discutir seriamente essa regra. Mas tem um outro problema, que esse rebate mais no campo do investimento. Que são o sistema, hoje, que eu diria, o TCU, o CGU, o Ministério Público, a AGU, entendeu? Todo esse conjunto que torna o gestor público quase um prisioneiro, né? Eu não sei quem quer ser gestor público hoje. Quer arriscar o seu pescoço, entendeu? Para ser ordenador de despesas dentro do governo. Uma vez que ele já entra culpado. Ele é culpado por qualquer coisa, ele é condenado. Isso, no meu entender, eu queria que o senhor fizesse um... Porque todo mundo falou dessas coisas todas, nós temos esse ingrediente a mais, certo? Que, no meu entender, é o grande doutor hoje de possíveis privatizações. Porque, diante da impossibilidade de tocar qualquer coisa, como é que eu saio? Se a lei me prende por aqui, se o tribunal... Estou vendo aqui, toda hora é um tribunal... Veio um tribunal de quase tudo, né? Desde o concurso público, que ele analisa e diz que não pode. Há pequenas e grandes obras que diz que não pode. Se quando não é o tribunal, é o CGU. Quando é o CGU, é o Ministério Público. Quando é o Ministério Público, não é a Advocada Geral da União. Não sei se você já for o gestor, eu, o máximo, né? Qualquer despesa tem que passar pelo Advogado Geral da União. Se você quer assinar, você assina. Mas o problema é seu. Se der problema. Entendeu? Em reserva do teu DAS, sem prata lá sobrar, pra pagar os advogados, você vai precisar pra você se defender de duas ou três passagens, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. Então, a gente pode fazer gestão eficiente, eficaz, qualquer tipo. Então, essa coisa que o Zé Celso falou aqui de efetivo, você não pode arriscar nada. Entendeu? Não estou dizendo, ou seja, estou dizendo que tem que ser uma coisa da corrupção, as pequenas corrupções, porque, pra não entender, por exemplo, a gente fez um cálculo, nesses 25% aqui do gasto social, 5%, mais ou menos, do PIB, que é o caixa administrativo de um sistema como esse. Não é muito grande, entendeu? É até eficiente, se você olhar no conjunto. Tá? Bom, então, a minha pergunta é, variando da lei, que o senhor fizesse algum comentário sobre esses sistemas que estão ali, como é que nós podemos lidar, preservando o gestor, tomando conta um pouco da questão da sanão, e lidar de forma que o Estado possa focar sobre o outro. Bom dia a todos. Eu não sou da academia e quero até pedir alguma desculpa se eu for ingênuo. Mas, assim, quando a gente vê, eu trabalho numa prefeitura, e a gente vê que os gastos pertinentes ao custeio são muito mal geridos. A gente vê que existe toda uma fragmentação e parece que é proporcional, é uma coisa que é feita de forma proposital, até para você fazer o problema da malversação do dinheiro público. Fala-se muito em educação, na saúde, você pega, por exemplo, a política de emergência e urgência, que é o SAMU, lá tem um investimento, um gasto de 4 milhões por ano, e se a gente for ver, a gente percebe que existe, poderia ser por baixo, por baixo, ser economizado em torno de 10% desse gasto. Então, se a gente for somar todas essas coisas, a gente vê que o problema não é muito a questão da receita, está mais voltado na questão da despesa. E se está na questão da despesa, a gente está falando em reforma, tanto na parte do Estado, que sempre foi colocada a questão do Estado mínimo, e aí foram criadas algumas leis, que nem a OSCIP, que é justamente a terceirização. O Estado não dá conta, então vamos terceirizar, que terceirizando dá conta. E mesmo aí a gente vê que a prestação de contas passa pelo papel higiênico, passa pelo combustível, passa por um monte de coisa, que também a gente percebe que é supervalorizado, que é uma coisa que é um absurdo. e eu não culpo muito, assim, a lei 866. Eu acho que é o processo que está errado, é o processo que faz com que existe amorosidade, que existe o entroncamento, para quê? Para justamente você justificar uma compra emergencial, para você justificar um gasto a mais, para você justificar a terceirização. Então, assim, como é que a gente poderia, se tem a questão da... Muitas questões foram levantadas aqui, mas foram levantadas na questão macro. O que eu acho que a gente tem que discutir profundamente dentro do governo, e isso nos três níveis, é a questão micro mesmo, é a questão do custeio tanto do governo federal, como do governo estadual. A gente pega, por exemplo, na parte de concurso, quantos concursos governos estaduais abriram nos últimos 20 anos? Então, a gente vê que o governo federal fez vários concursos, mas não é a mesma coisa que acontece no governo estadual, e o município também não está acompanhando a si mesmo, o raciocínio do estado forte, do estado prestativo, do estado servidor, de ter um estado realmente servidor, que ele está lá para servir e servir bem. Era isso. Bom, me informaram que a gente pode trabalhar até as 18 horas. Olha, sinceramente eu não vou conseguir responder a tudo que foi colocado aqui, eu vou tentar, se eu não conseguir abordar as perguntas específicas, vocês dão um toque aí para eu voltá-las, tá? Eu anotei tudo aqui, mas eu vou me perder um pouquinho. Então, é o seguinte, eu anotei, a gente voltou agora a uma situação mais dentro da questão fiscal, mais dentro, seja na questão da lei de responsabilidade fiscal, na questão de gestão, na questão dos conceitos, na questão de afrontar um pouco mais o debate colocado em termos que estão sendo colocados e, enfim, trabalhar um pouco mais por dentro e não vou gastar muito tempo nas respostas macroeconômicas, na parte mais macroeconômica, então não vai dar tempo. Então, vamos pegar um pouquinho, começar pela questão polêmica da lei de responsabilidade fiscal. Eu defendo a lei de responsabilidade fiscal, eu acho que qualquer pessoa de esquerda tem que defender a lei de responsabilidade fiscal, por uma razão simples, o dinheiro público, depende do conceito, se você entra no conceito de lei de responsabilidade fiscal e impede a despesa pública, tudo bem, aí é uma discussão. Mas quando a gente entra mais por dentro, a gente vê que a lei de responsabilidade fiscal não visa isso, não visa segurar a despesa pública. Depende, hein? quando você chega e vai pra mídia e fala, como a mídia sempre fala, como defesa de despesa pública, a gente embarca numa coisa errada, porque não é isso. A lei de responsabilidade fiscal tem muito mais o espírito de planejar a ação de governo, coisa que não é feita em geral. você faz uma campanha eleitoral, promete mundos e fundos, depois quando você monta o primeiro plano de governo, para os que montam, porque muitos trabalham pelo imediatismo. A lei de responsabilidade fiscal defende fundamentalmente o planejamento, defende a participação, defende a transparência das contas públicas. são três elementos importantes da lei. O pecado da lei de responsabilidade fiscal foi, como eu falei antes, não enquadrar o Banco Central. Esse é o grande pecado, o que explica que você deixa o Banco Central navegar à vontade, como você bem levantou, eu esqueci o teu nome, Flávio. 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 Flávio, o Flávio colocou, e eu vou agravar mais ainda essa questão que você coloca, porque eu tenho escrito sobre isso, o Banco Central remunera os saldos diários de caixa dos bancos, pela Selic. Isso, para mim, é um escândalo do tamanho de um bonde, Eu já escrevi isso em artigos várias vezes, passa como sendo uma coisa normal. Vale a pena até criar uma empresa para ter saldo, uma empresa de saldo, um banquinho, né? Até me falaram isso, uma pessoa importante no governo, da área da fazenda. Então, essa interação entre Tesouro e Banco Central, o Tesouro emitir títulos que o Banco Central pede, é o grande nó que eu vejo da falha tremenda dos governos nessa condução da política fiscal. É a principal falha. Eu sou contra mandar dinheiro para o BNDES, por exemplo, porque a gente não sabe, o dinheiro que vai para o BNDES vem de emissão de título, porque o governo é deficitário, ele tem conta negativa. Então, se eu mando dinheiro para o BNDES, eu tenho que emitir título para fazer isso, porque eu não tenho. Se eu tivesse sobra, tudo bem, eu estou mandando, mas eu me individuo para mandar dinheiro para o BNDES. E o dinheiro que vai para o BNDES vai financiar empresas que eu também não sei como o BNDES condiciona o empréstimo que ele dá a uma empresa. Por exemplo, eu posso financiar uma empresa, se a empresa vende o controle acionário dela, em seguida ou depois do processo, com um estrangeiro, digamos assim. Então, sai do controle. Ou essa empresa chega e tem poder de fixação de preço e põe o preço para o mercado, criando inflação em toda a cadeia produtiva. O BNDES não põe condicionantes nos empréstimos, pelo tudo que me informaram. E, no fundo, você está pegando dinheiro da população, porque o empréstimo tem que ser pago, uma parte desses empréstimos são pagos com impostos, com tributos. Então, você está pegando de gente, de população, de renda baixa, média, para dar dinheiro para o capital. Está certo? Essa discussão não é tratada. Eu não vejo nem o PT discutindo isso. Eu não faço só a crítica do dinheiro que vai para o Banco Central, para ele aumentar reservas, que é de onde vem, onde explica essa questão da emissão de dívida. Que, aliás, diga-se, passagem é muito maior do que o valor, está da ordem de uns 800 bilhões, se não me falha a memória, do BNDES, acho que uns 300, eu não sei, vocês podem ver. Mas, quando você pega a decomposição da dívida bruta, você vai ver que o Banco Central é o primeiro a ter isso. E o Banco Central foi proibido, pela lei de responsabilidade fiscal, de emitir título depois de dois anos. Eu falei que tinha alguma referência. Uma delas é essa e a outra que tem que prestar contas a cada seis meses do impacto fiscal da política monetária. Coisa que é feita e ninguém discute, alguém falou sobre isso. Simplesmente ele vai lá no Senado, no Congresso, o presidente do Banco Central, e diz lá qual foi o impacto, e isso não sai nem na rede. Mas, o fato central é esse. Se você quiser comandar a economia, o Banco Central vai ter que comer milho na mão do Tesouro Nacional. Ele tem que subordinar a sua política monetária, o impacto da política monetária, tem que estar subordinado ao interesse da questão fiscal do país. Por quê? Porque se não tiver, você se endivida mais. Quando você se endivida, qual é o impacto social disso? Você desvia dinheiro que deveria ir para a área pública, para o setor financeiro. Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, nós estamos falando o seguinte, se você passa a gastar mais do que você arrecada, significa duas coisas. Ou você dá um cano no mercado e não paga, ou você se endivida. Se você se endividar, você está pagando juros ao setor financeiro, tirando do setor público. Então, tem um dinheiro que sai. Não vai para a área social. Por quê? Porque o dinheiro que você vai gastar para as atividades do setor público se baseia na arrecadação que você tem. Então, a questão da responsabilidade fiscal tem esse componente que é você procurar trabalhar com o dinheiro que você tem. Agora, se você quiser fazer política expansionista, vamos dizer assim, que a gente entra em uma linha mais que a Enesia, significaria que você, ao gastar mais e se endividar mais, esse custo dessa dívida a mais, deveria estar compatibilizado com o benefício social que você dimensionasse que teria. Mas, como esse custo do Brasil é muito alto, porque a Selic é muito alta, essa questão passa a ter uma dificuldade maior do que teria um país normal onde uma taxa de juros, na China, por exemplo, é 3%, taxa básica. Quer dizer, os países emergentes trabalham com taxa de juros básica em nível da inflação. Então, você pode se endividar porque você está pagando aquilo que é a inflação no fundo do dinheiro. Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, eu acho que está em pista a gestão. A gestão é uma questão importante. Eu tenho restrições de arrecadação que são ditadas por aquilo que você extrai da sociedade. Eu tenho que devolver para a sociedade o máximo possível, com foco político, vamos dizer assim, com foco social, com foco de visar atender a quem precisa na área social, que é a população, que não tem recurso para pagar o setor privado. Não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, não tem dinheiro para botar o filho de uma escola particular, se quiser. Quem depende da área social é a população de renda média e baixa. Fundamentalmente, esse é o público. E o dinheiro que o setor público tem que devolver sob a forma de serviços, tem que ser o máximo possível e com foco. Esse é o princípio da responsabilidade fiscal. É isso como eu vejo na responsabilidade fiscal. Bom, deixa eu tentar olhar aqui um pouquinho. Foi falado na questão do resultado nominal zero, aquela preocupação que desvirtua a discussão sobre a questão fiscal. Vamos supor que você praticasse o resultado nominal zero, ou seja, que as receitas e despesas estivessem se equivalendo. Isso leva, primeira discussão, à questão dos juros. A primeira discussão, à questão dos juros. Eu posso fazer um resultado nominal zero com juros de 2% do PIB, como é, de uma forma geral, como média internacional, ou com 5%. Então, a primeira discussão é os juros, nessa questão. A segunda discussão, que parece ser a seguinte, vale ou não vale a pena você trabalhar um resultado nominal zero? Vale ou não vale a pena? Do meu ponto de vista, vale se você tiver uma política em que a taxa de juros no Brasil seja uma taxa básica de juros, ou seja, o endividamento do setor público se faz de uma maneira a não danificar o setor público, que hoje você danifica. Eu acho que só tinha um país, num certo ano, que foi a Islândia, que tinha mais do que os 5% do PIB de taxa de juros. Tinha 5% e quebrados, e a Islândia estava, naquela época, numa bananosa tremenda. Quer dizer, essa questão, que é, para mim, muito gritante, que é o exagero no Brasil das taxas de juros, seja a básica, ou na questão macroeconômica, no sentido da taxa automador extremamente elevada e freando a economia, que é uma coisa que eu acho muito grave, eu vejo que algumas discussões que antepõem custeio a investimento são umas coisas absurdamente ruins do que a discussão pública, como a gente está vendo. Como se custeio fosse uma coisa ruim, e custeio, fundamentalmente, como já foi falado aqui, é a área social. E investimento é dinheiro para o capital. Cuidado! Porque, quando se fala em investimento no setor público, o pessoal, em geral, foca no investimento, nos grandes investimentos do governo federal, que estão restritos, quando é questão de obras, a meia dúzia de grandes empreiteiras, cujos valores de obras, etc., em geral, são superfaturados, porque há acordos, há acordos, isso é histórico no Brasil. As grandes empreiteiras, são meia dúzia de grandes empreiteiras, elas normalmente acordam preços. É um mercado muito fechado. E quando o setor público, ele não tem fiscalização, ele não se aparelha para fiscalizar as obras, ele pode estar gastando recursos desnecessários. Eu tenho muito receio de investimento na área pública. É diferente de você investir em hospital, em escola, onde é fácil você ter parâmetros e controles, e salta aos olhos quando você começa a ter despesas, para fazer um posto de saúde, ou uma creche, ou, sabe, uma questão voltada a equipamentos, que é mais fácil que você ter parâmetros de controle, e quem opera isso não são as grandes empreiteiras, normalmente, com as empresas médias. Então, eu vejo um pouquinho essa questão nesse enfoque. Bom, questão de pessoal na área pública. Eu tenho observado, por experiência, no caso, tanto na área pública que eu tive, como nas consultorias, que a gestão de pessoal é a largada, a largada, sim, ela fica sob a responsabilidade da Secretaria de Administração, e, no caso do Governo Federal, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para começar, você, quando vai fazer alguma avaliação para apurar custos, ou tentar apurar custos, você vai pegar a folha de pagamento e vai ver o físico. E você vai constatar que, na Secretaria de Saúde, você vai ter um monte de gente colocada lá que não era a Secretaria de Saúde para atingir o percentual de despesa. Educação e item. Em várias consultorias que eu fiz, eles inchavam as folhas e isso não era nem controlado, porque o Tribunal de Contas está nem aí com essa questão. Então, você tem a sensação de que você está cumprindo os 25% na área de educação ou os 15% dos municípios na área de saúde, quando, na realidade, você tem inchaço. Segundo, quando você for ver o físico e o que está na folha de pagamento para tentar apurar custos de atividades, você vai ter uma grande dificuldade, porque é um troca-troca de gente que está de uma secretaria de um órgão para outro. O número de pessoas que são cedidas do setor público, do executivo, para o legislativo e até para funções do judiciário é uma coisa também terrível. Isso não se controla, isso não se vê. Eu estou citando pequenos aspectos. quando você vai na questão, estou pegando os aspectos negativos, quando você vai na questão relativa ao absenteísmo por licença médica, é assustador o que você vê no setor público. Eu vejo vários lugares, eu vejo índices superiores a 15%. Significa que você vai ter que ter 85% das pessoas trabalhando pelo 100%. Bom, entrando no campo motivacional, a coisa é mais grave, porque não há preocupação para os gestores públicos em motivar, em saber motivar, criar cursos de melhoria, melhorar até sistemas de apuração para efeito de melhorar na escala salarial. Você também vê limitações muito grandes nessa questão motivacional. E, finalmente, quando se discute a questão de remuneração do servidor público, a coisa é mais grave ainda, porque sempre a discussão é se você está repondo ou não a perda da inflação da cota patronal para a receita, tributar entre 1% e 2% da receita das empresas. Então, tudo isso são coisas que tem que ter discussão e não são discutidas. O livro aqui, ele é pequenininho. Eu estou vendo aqui o livro, achei que seria o maior, estou vendo pela primeira vez, ele é pequenininho. E tem muita coisa aqui. Eu acho que é interessante vocês lerem, se tiverem tempo, pouco livro, e aproveitar o pouco que tem aqui para criticar também, para tirar coisas para frente, porque eu acho que a intenção foi essa. Ele tem muita informação de números, tem talvez até um excesso de tabelas e gráficos, mas a finalidade foi essa, é dar informação, procurar dar elementos para vocês, a partir dali também, desenvolver outras ideias, procurar novos dados, novas fontes, ir para frente. Essa foi a intenção. Tá bom, gente? Eu encerraria aqui, se for de acordo, a gente podia parar um pouquinho aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Obrigada.